O Live Boy é bom pra tudo O Live Boy é bom pra saúde O Live Boy é bom pro estômago O estômago? O Live Boy é bom pra saúde O Live Boy vai todas as que querem O Live Boy é pra todos O Live Boy é pra saúde O Live Boy é pra tudo O Live Boy é bom pra sair do céu O Live Boy é bom pra tudo